Ela foi eleita a dona do bumbum mais bonito do mundo. Eu vou conversar com Melanie Frankowiak. Cadê ela? Mas que moça bonita! Obrigada, João. Linda! Como é que foi isso para você? Foi uma surpresa? Não, né? Ah, foi uma grande brincadeira, na verdade. Sim, claro. Lógico, foi gostoso, né? O Brasil, particularmente, entende desse assunto, né? Então, acho que foi legal, né? Foi em Paris, cidade maravilhosa. Eu me diverti bastante. Eram 50 concorrentes de 25 países. Deu para se divertir um bocado, assim. E levar um pouquinho o nome do nosso país foi gostoso, João. E a bumbum do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Mas foi como o concurso de mídia que teve primeiro uma pré-seleção aqui? Não, não. Como é que foi essa coisa? Não, na verdade, não. Teve uma pré-seleção no Brasil. Sim, sim. De fato, né? Na verdade, teve uma pré-seleção em cada país, né? Eu fui eleita aqui, acho que em 15 de outubro, algo do gênero. E um mês depois disso, eu estava em Paris já. E o que eu acho barato, o que eu acho maravilhoso, é que dá para notar que você se divertiu demais com esse negócio, né? Eu me diverti. Eu tirei muito sarro, né? Claro. Porque, lógico que quando você pensa num concurso de bumbum, né? Porque o concurso não é exatamente um concurso de bumbum. É um concurso que vai eleger a menina que vai fazer propaganda para a marca durante um ano. E, com isso, eu vou conhecer a Europa inteira, né? E vou fazer umas campanhas muito legais. Mas todo mundo lembra de bumbum, porque acho que é o que todo mundo gosta, né? Pelo menos aqui é preferência. É, pode ser. É uma preferência nacional. Você nasceu aonde, exatamente, Melania? Eu? Há controvérsias, na verdade, Jo. Eu digo que eu nasci em Pelotas, mas eu nasci em Araranguá, Santa Catarina, na verdade. Porque meus pais estavam passando por lá, minha mãe trabalhava. E, logo depois, muito jovem, fui para Pelotas. A família da minha mãe é toda de lá. Então, eu digo que eu me sinto gaúcha, me sinto pelotense, né? Mas eu digo que eu sou do Sul. Do Sul, geral. Sou gaúcha. E o nome, Francoviá, que é o quê? É de origem? É polonês. É polonês, é. Quem é que era polonês na família? Meu bisavô. Bisavô? É, meu bisavô. O bisavô é o Francoviá, que é complicadinho, né? Eu digo que, quando eu aprendi a escrever, eu já estava alfabetizada, né? Porque eu achei de seca. Até chegar, tinha mais corsoante que vogal. É difícil, é. Bom, e aí, você levou uma vida de muita viagem, uma vida quase enorme. Bastante, é. Por quê? Como é que é? Então, por vários motivos, assim, não teve nenhuma sequência, né? Foram por motivos distintos. Eu nasci em Araranguá, Santa Catarina. Aí, a minha mãe trabalhava na Mercedes-Benz na época. Ela e meu pai mudaram pra Indaiatuba, São Paulo. Eu também morei um tempinho no interior de São Paulo. Depois, fomos pra Pelotas. Aí, morei em Porto Alegre. Depois, morei em Guaíba. Aí, fui morar, saí de casa cedo, assim, fui morar em Santa Cruz do Sul, de Santa Cruz do Sul. Eu voltei pra Pelotas e, de Pelotas, eu vim pra São Paulo. Me fala, a sua mãe trabalhava em que área, na Mercedes? Minha mãe é psicóloga. Trabalhava na parte de recursos humanos, né? Com treinis, né? Exato. E você, quando era bem molequinha, quando perguntava o que você queria ser, o que você queria? Eu dizia que eu queria ser escritora. Bom, como todas as crianças do mundo inteiro diziam que eu queria ser médica, psicóloga, secretária, enfermeira e escritora. Minha mãe achava engraçado. E foi por isso que eu comecei jornalismo. Acabei não concluindo ainda. Mas eu dizia que eu queria ser escritora. Eu já escrevi um pouquinho por aí, mas ainda tem um tempinho pra dar continuidade. Então, você quer dizer, mas na época você já devia... você lia muito ou não? Eu gosto muito de ler. É uma coisa que eu faço sempre. Eu gosto de ler. Eu sempre fui uma boa aluna na escola. Então, eu gostava bastante de ler. Sempre fui incentivada pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus tios a ter esse hábito de leitura. Desde muito pequena. Então, eu gostava mesmo de inventar história, de fazer história. Eu sempre gostei. Melanie, e como é que você começou a carreira de modelo? Eu posso fazer uma pergunta indiscretíssima? Pode. Você está com que idade? Eu tenho 20 anos. Eu tenho 20 anos. Menininha. E começou com que idade? A modelar? É. Com 19, na verdade. Quer dizer, pros padrões atuais, é começar tarde. É. Na verdade, eu sempre assim. Até já tinha surgido essa oportunidade mais vezes na minha vida. Mas, eu não... Eu queria dar continuidade um pouco aos meus estudos. Decidi o que eu queria fazer. Até por essa coisa de estar sempre mudando, né? E aí, como foi com 19 anos que a minha agência me descobriu, né? Eu participei de um concurso do Miss Pelotas na minha cidade. Fiquei entre as três princesas, as duas princesas. E aí, o pessoal me convidou pra vir pra cá. E eu vim trabalhar. Vim modelar aqui. Eu estudo teatro também. Já veio direto. Ah, estudo teatro também? Estudo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Onde? Eu estudo no Newton Travesso. Fiz alguns cursos menores. Mas, agora, estou dando continuidade a um curso mais longo, né? Pra conseguir o DRT, que é uma coisa que eu gosto. E gostei. Gostei de plateia. Não. E você tem uma vontade muito grande. Quer dizer, você tem o carisma e tem uma vontade. Obrigada. Essas são duas coisas que já falam. Também não é difícil estar aqui, né? Não dá pra dizer que é difícil estar aqui. É gostoso. É bom, né? Gostoso? É gostoso, eu acho. Fico muito feliz pela parte que me toca. Obrigada, Jo. Olha só. Vamos ver umas fotos suas aqui? Vamos. De desfile? Oh, meu Deus! Essa época eu ainda não desfilava, não. Ainda não, né? E você vê que orelha enorme, né? Que a pessoa... Não, isso todo bebê... Minha mãe, ela prendia essa chuca na minha cabeça pra combinar com a cor do sapato e com a bolinha do vestido. Era um projeto de perua. Você sabe o que eu costumo dizer? Que toda criança nasce com a orelha grande e vai crescendo em volta da orelha. Graças a Deus, né? É. E você vê que é... É fato. Agora, que bebê bonito! Não é, Jô? E uma carinha... Todo bebê tem uma cara assim de expectativa. É. Eu sempre tive essa carinha de curiosa. E esse lacinho é impecável. É. É a minha mãe, né? Eram horas puxando meu cabelo. Vamos mais. Aí já... Já é em Pelotas, né? Já é pequenininha em Pelotas. E tem um molequinho... O nome da escola é Sossego da Mamãe, era a escolinha chamada. É. E ali é um menino da escola que tá brincando lá atrás. É, é. Mulher. Vamos mais? Entendeu? Depois diz que mulher não tem que casar, né? Não tem vontade de casar. Olha o tamanho da criança já vestida de noivinha, assim. É. É, com tiara e tudo. É, e com noivo. Não. Um noivo todo espandangado. Era o que tinha, né, Jô? Era o que tinha. Era o que tinha, pronto. Foi me providenciar. Vamos lá. Ah, quando eu fui oradora da pré-escola, isso. Eu tinha um versinho todo ensaiado, eu fui oradora da pré-escola. Qual era o versinho? Ah, não vou lembrar, né, Jô? Vai. Não, eu tenho. Não, era que foi inventado. Eu criei. Eu e a minha mãe. Foi criado, era. Tinha todo um... Todo um louvor ao momento. E a professora e a escolinha. Foi um barato. Vamos em frente. Fazendo dengo, né? Fazendo dengo, é. Você tem irmãos e irmãs? Eu tenho, por parte de pai, dois. A Luiza e o André Luiz. Vamos mais. Essa já é um pouco mais atual. É, bom. Vamos mais. Essa é bem atual. Essa é de agora, recente, né? É, essa é de dois, três meses atrás. Vamos em frente. Opa! Olha aí. É feito aqui. Essas fotos são daqui de São Paulo? São. Vamos mais, por favor. Aí já uma ligeira insinuação. Então, né? Meio professorinha assim, né? É. Muito, muito sensual essa foto. É. Vamos mais. Foi assim que eu me vesti o tempo inteiro em Paris, praticamente, do concurso. Quando é que foi o concurso? Foi agora, né? Foi agora. Foi dia 12 de novembro, é. Nossa. Vamos mais. Aí o pessoal... É. Já ganhou, já ganhou. Então, imagina, né, gente? O pessoal lá de fora, não tá acostumado a ver isso o tempo inteiro, né? O pessoal é uma loucura, a mulherada toda de bunda de fora. Tem mais foto? Acho que não. Tem aí, ó. É um pouco mais antigo. Bonita essa foto. Mais início de carreira, é. Vamos lá. Vamos ver as fotos todas primeiro. Aí já é do concurso, né? É. Aí já é oficial, né? A gente chegou lá e... Porque, na verdade, você faz... Tem vários quesitos que você tem que cumprir, né? Pra ser a Miss Bumbum, inclusive, saber fotografar pra campanha, carisma... E o nome como é que é? É Miss e o quê? É Miss Bumbum, né? É a marca, né? Não tem, assim, Miss Bumbum, né? É uma marca de quê? De lingerie. De lingerie. É a marca mais vendida na Europa, não é tão conhecida no Brasil, mas... Vamos lá. É linda essa foto, eu acho. Tem foto ainda? É muito... Essa série é muito bonita. É. Vamos mais. Acho que chega agora, ó. Tcharam! Agora vamos ver o desfile. Vamos ver o... A gente tem um vídeo do desfile. Ah, vocês têm? Tem. Vamos lá. Vocês querem ver? É... É... Quarta-feira. Os dois ganharam 15 mil euros, cerca de 44 mil reais, além de um contrato com uma marca de lingerie. Não, e você? Obrigada, obrigada. A parte do samba... É porque você tinha que... Os finalistas tinham que fazer alguma coisa que lembrasse o país, né? Você tinha lá 20, 30 segundos. Eu falei, bora sambar, né? Você é boa de samba? Sou boa, eu gosto. Vai no palco ali sambar um pouquinho pra gente, vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho, então. Só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Só um tiquinho pra gente ver. Vai. 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 Que maravilha. Na verdade, foi aí que eu ganhei. Foi aí que eu ganhei. Aí, botou pra quebrar. Aí, não teve jeito. O pessoal fica impressionado. Mas como você faz isso? Mostra pra gente, ninguém... O pessoal fica querendo imitar, né? E quantas finalistas tinham? Tinham 50 finalistas, sendo que... De 25 países, sendo que era um homem e uma mulher normalmente, né? Um casal de cada país. Agora, você não tem aquele pesadelo de toda mulher? que até quando não tem, acha que tem. Que é a celulite. É, eu não tenho. Não tenho. Eu acho que é mais genética, alimentação, academia, né? Eu acho que é genética. Mas até a mulher que não tem, acha que tem. Acha que tem, né? Não, eu tenho, eu tenho. Quer ver? Pega, aperta aí, aparece uma coisinha. Olha ela aí! A celulite é complicada, porque você não tem muito assim. Não é você ficar fazendo, pelo menos eu acho, né? Porque eu já li isso daí. O tratamento estético não resolve, porque você tem um problema que é de dentro para fora, né? Você tem gordura no organismo. Então, você tem que conseguir liberar isso. Então, é isso. Na verdade, a minha alimentação é regrada. Não exatamente porque eu gosto, mas porque eu preciso. Eu gosto de fazer academia. Eu sempre fiz dança desde pequena, sempre corri. Então, ajuda. Eu acho que para o homem, a celulite só chama atenção quando ela é capitonê. Eu vou te mostrar até o que é na foto. Como assim? Entendi. Estilo capitonê. Que fica aquela coisa assim, que é um pavor das mulheres. Claro, isso aí é um exagero. Mas é que tem, tem, tem. Pode tirar. É que mulher não gosta de homem bunda mole em nenhum dos sentidos, né, Jô? Não, aí também não. Mas é engraçado que a celulite é uma coisa que afeta só mulheres, né? É porque o homem, ele acumula mais gordura ao redor do coração, né? Então, por isso que o homem tem mais ataque cardíaco e a mulher tem celulite, na verdade. Não sei se é uma vantagem, mas a mulher morre muito menos do coração do que o homem. É, e ninguém morre de celulite. É. Até hoje, acho que não. Ninguém morreu. Agora, o seu bumbum está no seguro a partir de agora? Está no seguro. Quanto? É, então. Eu não sei como é que funciona. É um dos prêmios do concurso, é esse. O bumbum está no seguro. Eu também não vou tentar fazer nada com ele, né? Só se lá, né? Mas perguntam... Vai que o seguro não é tão bom assim, né? A pessoa não sabe de quanto é? Não, não sei. Não sei, assim, na verdade. Eu sei que está no seguro. Que seguro é, como é que funciona, eu não sei, né? Mas quem segura? É, então. Aí ele tem. Imagina, se ela fizer assim, vem e vocês morrem. Então, só personal, seguro. Não, Melania, eu digo, qual é a empresa? Tem uma empresa de seguros que faz de seguro? Então, tem a empresa que trabalha junto da marca, né? Assim, faz tudo? Que faz tudo. Eu, na verdade, agora, assim, ano que vivo para Munique, para tirar as fotos do concurso, da campanha. E aí vou conhecer um pouco mais, assim, porque até então eu cheguei dia 19, fiquei passeando um pouquinhozinho em Paris, né? Que é gostoso. E cheguei agora, e agora que eu vou sentar com o pessoal e ver como é que as coisas vão andando aqui, né? E aí, ano que vem, eu vou para alguns lugares da Europa. Você já conhecia Paris? Não. Foi a primeira vez que eu estive lá, adorei. Paris é engraçado, né? Você passa, assim, tem mendigo que se embebeda com vinho francês, né? Mas é chiquérrimo, o vinho é subsidiado, então é 2 euros, é o vinho maravilhoso, mais barato que Coca-Cola, né? Gente, olha, eu conversei com essa simpatia, que é... Obrigada, gente. Quanto cafajé. Eu fingo que eu sou uma boa pessoa, que eu sou uma boa menina, né? Isso é uma simpatia inteligente, além de bonita, obviamente. Melanie Froncovia, muito obrigado, sucesso.